Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo em ordem? Como vocês estão? Beleza? Espero que sim. Vamos para uma dica aí para o pessoal que quer comprar o primeiro carro? Que hoje em dia eu conheço muita gente que compra o primeiro carro errado. Mas Bruno, tem como comprar o carro errado? Óbvio que tem como comprar o primeiro carro errado. Muito simples. Quando a gente vai para o primeiro carro com aquela ansiedade a mil, louco para ter o primeiro carro, quem não tem aquela emoção de ter o primeiro carro? Acaba esquecendo de escolher certo. Agir por impulso. Aí meu amigo. Então vamos lá. E quer comprar o primeiro carrinho? Simples. Compre o carro de acordo com o seu bolso. O carro que você vai conseguir sustentar. Carro não é somente comprar. Ah, eu vou comprar e vou rodar? Não. Carros existem manutenção preventiva. Existem problemas que dão no meio do caminho. O famoso imprevisto. O carro de manutenção cara, de peça cara. E o que acontece? Você não consegue manter o carro. Não consegue manter o carro, o carro vai ficar parado na garagem. Ainda se você pagar o financiamento do danado do carro e não conseguir manter, vai pagar o financiamento do carro e vai ficar na garagem. E vai em busca do primeiro carro. Vamos comprar um carro mais de boa. Um carro mais fácil da gente manter. Um carro de custo baixo. O famoso carro popular. Carro de manutenção barato. Bom de negócio. Seguro barato. Se vocês forem colocar seguro. Que é muito importante vocês colocarem seguro no carro de vocês. Principalmente a galera que for financiar o primeiro carro. É bom ter seguro, gente. Hoje em dia está complicado. Não é só questão de roubo, não. É questão de se envolver em alguma batida. Alguma coisa. E acaba complicando. Entendeu? Se bate atrás de um carro aí que... De peça cara. E você acaba se enrolando à toa. Entendeu? Então é mais fácil deixar reservado o dinheirinho do seguro. Que é mais tranquilo. Tá? Então, gente. Galera que pede dica aí. Qual é o primeiro carro que eu devo comprar? Compre um carro de manutenção barato. Vamos citar um exemplo? Gol. Corsa. Celta. Uno. São carros mais tranquilos de se manter, gente. Um carro que leva aonde vocês quiserem. Um carro... São carros bacanas. Fácil de manter. Fácil de cuidar. Bom de revenda. Então, quando vocês ficarem mais experiente, sobrar uma renda um pouquinho melhor. Não, agora eu vou comprar um carro um pouquinho melhor. Vocês vendem o atual de vocês e compram um carro um pouquinho melhor. E assim vai. Vai subindo devagar. Conforme o bolso da gente aguenta. Como eu falo pra vocês, gente. É mais fácil você pagar a prestação de um carro, você comprar um carro, do que você manter. Manter é mais difícil. Então, se a gente for comprar carro usado. Comprar carro usado, a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe a procedência do antigo proprietário. Se cuidou bem do carro. Porque isso é muito importante a gente ver isso também. Então, assim, vamos começar devagarzinho, de baixo, tranquilinho. Conforme a gente vai ganhando um pouco mais, vai pegando um pouco mais de experiência, vai pegando um carro um pouquinho melhor. Eu agi na ansiedade, no meu primeiro carro, eu agi na ansiedade e acabei pegando um problema. Porque era um carro... Não era nem tão complicado de manter. Mas era um carro que foi muito mal cuidado pelo antigo proprietário. E eu me compliquei muito com isso, tá gente? Então, a dica que eu dou pra vocês é essa. Não vamos agir por impulso. Não vamos agir na emoção, tá? Porque quem age no impulso, na emoção, muitas vezes se dá mal. Aquela seguinte opinião. Não existe carro ruim. Existe carro mal cuidado. E se você cair na mão de um carro mal cuidado... Aí não precisa nem explicar, né? O que pode acontecer. Então é isso, gente. Essa é a dica nossa, aqui do canal, pra galera que tá em busca do primeiro carro. Não vamos agir por emoção, por impulso. Vamos usar a cabeça. Vamos comprar o carro de acordo com as nossas condições. Tranquilo. Vamos aprender com a nossa própria experiência do dia a dia. E vamos comprar um carro de acordo com o nosso bolso, tá bom? Não vamos deixar agir pela emoção. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Fico à disposição sempre de vocês, tá certo? Fiquem todos com Deus. Um abraço. Ah, não se esqueçam de deixar aquele like pra gente. Se inscrever no nosso canal. Curtir nossa página no Facebook, que é muito importante. Seguir a gente lá no Instagram. Porque tanto o Facebook quanto o Instagram, lá eu posto conteúdo que aqui no canal eu não consigo postar. E quando tem vídeo novo no YouTube, eu tento postar lá primeiramente pra vocês, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus. Precisando de alguma coisa, nós ficamos à disposição de vocês. Forte abraço, galera. Boa!